Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Joel Isaac e você está no canal ADM Zone. No vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre como a nova realidade da pandemia da Covid-19 está interferindo na indústria cinematográfica e entender como essas empresas estão atuando para vencer essa crise e continuarem se mantendo competitivos no mercado. Então, se você é fã de administração e também de cinema, se liga nesse vídeo porque esse conteúdo foi feito para você. Vem comigo! É de conhecimento de todos que a pandemia da Covid-19 afetou diversos setores da sociedade. Em relação aos aspectos econômicos, as empresas precisaram mais do que nunca administrar de forma eficiente e eficaz, encontrando soluções e desenvolvendo alternativas para se manterem competitivas no mercado. Um exemplo de setor em que as empresas precisaram se adaptar de forma indispensável foi a indústria cinematográfica. Essa indústria envolve uma série de recursos, uma série de produções audiovisuais, que envolve contratações com produtores, atores, roteiristas, equipe técnica de filmagem, locação de eventos e uma série de elementos. E dessa forma, a gestão desses recursos materiais e humanos, assim como os elementos de financiamento e investimento, movimentam toda uma cadeia da indústria da cultura do entretenimento. Bem no início da pandemia, as salas de cinema foram fechadas como forma de evitar a contaminação pelo vírus, através de isolamento social como medida de prevenção sanitária. Como esperado, a arrecadação começou a diminuir. Segundo o levantamento do portal FilmB, cerca de 16,5% de um total de 3.500 salas de exibição que existem no Brasil foram fechadas. Como esperado, a bilheteria acabou diminuindo e o faturamento chegou a zero. E olha só, lá em Washington, nos Estados Unidos, o cinema State Theater, fundado em 1897 e reconhecido em 2016 pelo Livro dos Recordes como sendo o cinema mais antigo do mundo a estar em operação continuamente, em 2020 teve uma queda na sua receita de 70%. Como alternativa para essa situação, o cinema passou a exibir jogos esportivos e filmes mais antigos, tendo em vista que os filmes novos não estavam sendo lançados. Isso tudo acontecia quando era permitido e seguindo as recomendações de segurança sanitária. Já a Cine World, uma das maiores redes de cinema do mundo, anunciou que fecharia suas salas de exibição tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. Isso ocorreu após o adiamento do lançamento do novo filme da franquia James Bond. Para você ter uma ideia, no ano de 2019, as redes de exibição de cinema arrecadaram algo em torno de 40 bilhões de dólares, um valor histórico para a bilheteria mundial. Já no Brasil, no ano de 2020, a arrecadação caiu cerca de 78% em relação ao ano anterior, segundo uma pesquisa da Comscore, a pedido da Veja. No mundo, a queda das receitas com bilheteria foi de 70% segundo a consultoria On Dia. Na China, a venda de ingressos caiu 66%. Já para Hollywood, a previsão de queda seria de 65% segundo o levantamento da PricewaterhouseCoopers. É importante entender que toda essa indústria foi afetada, desde a fase de produção de filmes, até mesmo a operação na sala de cinemas e ainda os eventos e festivais, por exemplo. Em primeiro lugar, a forma de produzir mudou, assim como a quantidade produzida, que se tornou bem menor. Nesse contexto, podemos observar esses exemplos de mudanças na forma de produzir a partir da fase de roteiro, em que são feitas adaptações até mesmo na parte em que há contato de atores, atores, por exemplo, de contato corporal, que têm sido cada vez mais evitados, assim como aglomerações de pessoas em cenas como em batalhas, por exemplo, e até mesmo viagens internacionais estão sendo uma barreira nessa fase de produção. Então, o roteirista precisa adequar a história que está sendo contada para que ela ofereça menos risco para os atores que estão envolvidos e toda a equipe envolvida na produção. No contexto de produção dos filmes agora, entram em cena outros elementos, como custos relacionados à esterilização de equipamentos, como câmeras, testagens para doença, equipamentos de produção individual, assim como contratação de consultorias e até mesmo de factologistas para definir os melhores procedimentos na hora da gravação. Assim, com a adoção dessas medidas, estima-se um custo adicional de 10% a 15% na produção do filme. Além disso, as etapas de pós-produção e as reuniões são feitas de forma remota para se evitar contato social. Contudo, nem todas as empresas cinematográficas conseguiam se adaptar tão bem à crise e acabaram por entrarem em falência, como as empresas regionais e pequenas, por não terem um capital de reserva para suportarem a pressão econômica da crise. Agora, preste atenção, nós vamos falar sobre algumas estratégias de empresas para contornar essa crise. Uma dessas estratégias é o drive-in. Nessa modalidade, o filme é exibido em um local que comporte a entrada de veículos. Dessa forma, é garantida a segurança através do distanciamento social. Em São Paulo, o Cine Belas Artes, em parceria com a Secretaria Estadual de Cultura, realizou um evento como esse. Eles utilizaram o espaço do Memorial da América Latina. O evento foi divulgado e em pouco tempo, todos os ingressos foram vendidos. Em relação às produtoras, algumas empresas optaram por aderir o lançamento de seus filmes, esperando que a crise melhore e que as salas de cinema retornem. Já outros optaram por aderir ao sistema de streaming, disponibilizando seus filmes em plataformas digitais, e garantindo dessa forma a geração de receitas. Foi o caso da Disney, ao lançar o serviço do Disney+. É isso, pessoal. Eu fico por aqui. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E se você ainda não segue a gente, corre lá no Instagram, corre lá no LinkedIn e segue PetADMUFC. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri